45 anos atrás a produção era muito manual hoje temos uma fábrica super tecnológica a coisa que evoluiu mais em 45 anos só a competência é a paixão das pessoas é uma fábrica que está dentro do coração das pessoas dentro das famílias quando meu pai começou a trabalhar na fita eu tinha nove meses eu vim sempre a fábrica com a minha família quando tinha festa na ponta da linha sempre falar que o meu sonho é trabalhar aqui pai aonde o senhor trabalha muito gostoso está onde você sonha onde você tem aquela vontade de estar para um italiano ter a possibilidade de produzir carros fiat é um sonho desde criança e quando você tem muito sucesso como a fiat tem aqui no brasil na américa do sul é um orgulho ainda maior sentimento de prazer em poder vestir a camisa em poder falar que eu sou fiat é uma sensação incrível de saber que parte da gente está naquele carro a gente não constrói carro a gente constrói ações inovação e paixão suas coisas que fazem fiat no brasil em minas gerais especiais fiat carrega junto com ela não somente o polo de bichinho mas fornecedores e tudo isso trouxe desenvolvimento emprego qualificado parcerias é uma fábrica de conhecimentos todo dia que eu continuo aprendendo sempre procuro aprender algo novo né seja de processo seja de relacionamento seja de trabalho em time seja pessoal as pessoas elas transformam o que é commodity em conhecimento que é conhecimento em realizações e as realizações das pessoas das mineiras e dos mineiros do polo automotivo fiat em competir foram inúmeras desde o começo até hoje e serão muitas ainda no futuro não esperar mas fazer as mudanças acontecerem garantir um lugar de trabalho melhor para as próximas gerações que entram o desafio é que nos faz ser ainda mais apaixonados é o motor da nossa inovação 45 anos de orgulho de tecnologia e de paixão e aí e aí e aí e aí Obrigado.